Eugênia Silva Olá gênios e gênias, no vídeo de hoje vamos falar sobre a telenovela Papá Toda Madre protagonizada por Sebastião Uli e Maite Perrone que é uma telenovela muito aguardada aqui pelos fãs brasileiros de novelas mexicanas, não é pessoal? Então, no vídeo de hoje vamos falar se realmente Maurício é pai ou não de Ânifer Foi aí descoberto a verdadeira identidade do pai da Ânifer Logo no início de Papá Toda Madre a dúvida era, Ânifer é ou não filha de Maurício? E depois de tantas suspeitas, finalmente no capítulo 50 é revelado a verdade Após fazer novos exames de DNA, os resultados são negativos Ou seja, Maurício não é o pai biológico de Ânifer Ele fica com o coração partido e se recusa a acreditar que ela não é sua filha E lembra de tudo o que Fabián fez para confiar nele e ordenou fazer os testes de paternidade Maurício toma a decisão de despedir seu melhor amigo da Lugatoi O do porquê você vai entender já já Pois ele desconfia muito dele Mas Fabián está furioso e lembra de tudo o que fez para a empresa E o culpa pelas decisões ruins que ele tomou Maurício esclarece que o considera o seu irmão Mas ele o desapontou e por isso ele está fora e não quer vê-lo novamente Maurício descobre que Fabián estava mentindo para ele o tempo todo E lembra-lhe todas as vezes que ele falhou quando ele supostamente queria ajudá-lo Ele não entende por que ele lhe contou tantas mentiras como o teste de DNA falso Fabián conta que foi ele quem pagou para deixarem Ânifer no dia de seu casamento Maurício pede-lhe para lhe dizer quem é o verdadeiro pai biológico de Ânifer Quando Fabián confessa que Maria, a mãe da Ânifer, era sua mulher E fingiu ser ele em muitos momentos Que era muito melhor ficar com as mulheres fingindo ser ele, pessoal Olha aí E o cordão que a Ânifer deu para o Maurício não era M de Maurício E sim de Maria Fabián acaba confessando que é o pai biológico da Ânifer, pessoal Olha aí, vocês esperavam isso? Quem está assistindo a telenovela pelo aplicativo que eu indiquei para vocês, hein? Me conta aqui abaixo nos comentários o que você achou desse absurdo, pessoal Eu simplesmente estou de boca aberta até agora Então, se você quer assistir a essa telenovela, clica nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela, tá certo? Se inscreva no canal para mais novidades Me contem o que vocês acharam Conheça o canal Fala Gênia Deixe o seu joinha que é super importante Ative as notificações Um super beijo Tchau, tchau E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau